Empresários e políticos se reuniram hoje para discutir os rumos do Distrito Federal. O evento foi organizado pela LIDE, é o grupo que reúne empresários engajados no debate político. Quem acompanhou foi a Camila Andrade. O almoço debate reuniu cerca de 80 empresários e líderes políticos que discutiram desde os desafios do Distrito Federal, como também soluções que podem ser implementadas a partir de 2023 e em especial nos próximos anos, considerando que estamos no momento de transição, um novo governo federal e o segundo mandato do governador Ibanez Rocha. O convidado especial desse almoço debate foi o secretário do governo do Distrito Federal, o José Humberto Pires. Ele palestrou para todos esses empresários e líderes políticos e logo na sequência respondeu a questionamentos sobre as principais áreas que tiveram uma discussão aprofundada aqui. Essas áreas partiram desde cultura, educação, como também e principalmente economia. O que fizemos aqui hoje nesse encontro do LIDE foi buscar tudo o que o governo pretende realizar nos próximos anos para que o setor produtivo possa ajudar, possa contribuir, possa acreditar, possa gerar otimismo em todos os segmentos. A nossa preocupação é Brasília, o desenvolvimento de Brasília, a geração de empregos na cidade. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso trabalho. A nossa, essa a legazione é o nosso trabalho. Obrigado.